Música Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me liga mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu prédio quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descarra várias vezes que o meu telefone não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força quando você não se sentia feliz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Por isso é que decidi o meu telefone cortar Cansei de curar o meu telefone cortar Amor de Gema